Salve rapaziada, no vídeo de hoje mano, eu tentei pegar o punho e o bandeirão, não sei se eu consegui ou não, vocês vão ver no vídeo Estou aqui no começo mesmo para pedir para vocês deixar o like, deixar um comentário aí e se puder se inscrever no canal também Gastei, não sei quanto, mais ou menos eu gastei, mas foi mais de mil diamante para tentar pegar o bandeirão e o punho E vocês vão ver se está fácil ou não, se eu consegui ou não, espero que vocês gostem do vídeo, tamo junto I'm good-hearted, but I'm just getting started, but my eyes on the target, now, now You're the better than what I'm still being a girl I live the last Best to give me a loyalty Cause I'm taking the world you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me loyalty Best to give me a loyalty Cause I'm taking the world you'll see They'll be calling me good, let me They'll be calling me royalty They'll be calling me royalty I say I'm dangerous, cause I look at the cages No, I'm gonna take it now, now They love me, but that I guess don't ever learn Every time I break this, there's no pain to burn We'll never, never, never learn They're the better ones, they're the king of gold High of the rise If that's true, give me your loyalty Cause I'm taking the world you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty Best to give me your loyalty Cause I'm taking the world you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty 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 O que é isso? 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 O que é isso?